A cada dia vem um novo balão de ensaio. Já tentaram João Doria, Mandetta, Luciano Huck, Tasso Gereissati, Eduardo Leite, Rodrigo Pacheco, João Moedo, Joaquim Barbosa e até Danilo Gentili tentam de tudo para sair da polarização entre Lula e Bolsonaro pela esquerda, mas nada parece prosperar. Se os verdadeiramente moderados não tivessem enveredado por esse caminho sensacionalista de demonizar qualquer um que enxergue virtudes no governo Bolsonaro, tratando o presidente como genocida, talvez fosse possível evitar o afunilamento binário. Talvez, em nome efetivamente de centro-direita, que propusesse abandonar os excessos de Bolsonaro sem levar o bebê junto, tivesse alguma chance. Não foi isso que aconteceu. Para começo de conversa, todos esses nomes são, de alguma forma, tucanos, ou seja, centro-esquerda, ou esquerda mesmo. É o destino de todo tucano sentar no colo de um petista quando desce do muro, sempre ao lado esquerdo. Essa turma toda não fez críticas construtivas ao governo Bolsonaro. Preferiu tratá-lo como a pior coisa que aconteceu em nosso país. Isso mesmo com Lula e Dilma ali atrás e com Paulo Guedes, Tarcísio, Marcos Pontes, Tereza Cristina, Ricardo Salles, fora o quadro sério com pano estatais, Roberto Campos Neto no Banco Central e mais, muito mais. Não era uma questão de tecer críticas pontuais, legítimas, mas sim de demonizar todo um governo com esse quadro técnico e sem nenhum escândalo de corrupção até aqui. Ou seja, as máscaras caíram, uma a uma, e esses tucanos e seus satélites expuseram a única coisa que lhes interessa, o projeto de poder, não o Brasil. O público não é trouxa e percebeu, porém. Mesmo quem enxerga vários defeitos no presidente, em sua postura, inclusive ou principalmente na pandemia, sabe que essas narrativas contra ele são oportunistas, abjetas, patéticas, toscas. Basta ver a postura de boa parte da mídia, conivente com esses adversários. A chamada da Folha de São Paulo para reportar o número de mortes diz tudo. Com presidente negacionista e pouca vacina, Covid mata 400 mil no país. Qual é a diferença desse tipo de ilação ridícula e o que diz um socialista demagogo como Marcelo Freixo, por exemplo? 100 mil pessoas morreram em apenas 36 dias. O extermínio promovido por Bolsonaro está dando certo. É ridículo. Essa tem sido a narrativa predominante dessa patota toda tucana, que explora a pandemia de forma eleitoreira. O povo, atento, enxerga com nojo essa tática desumana e antipatriota. Uma CPI circense com relatoria de Renan Calheiros e presidida por um companheiro lulista era a pitada de canalice que faltava para esse pote transbordar. Estão todos unidos no esforço de derrubar o governo. Basta ver os novos ataques contra o ministro Ricardo Salles. O pedido de uma CPI do meio ambiente foi proposto pelos partidos PT, PSB, PDT, PSOL, PCdoB, Rede e PV. Ou seja, a esquerda radical toda unida. Nunca foi tão fácil saber de qual lado ficar numa disputa binária. Os moderados, entre aspas, liberais, centro, no afã de responsabilizar Bolsonaro por tudo de ruim que acontece no país, passaram pano para os abusos escandalosos do Supremo Tribunal Federal, deixaram de apontar para o sensacionalismo esquerdista da mídia e chegaram ao ápice de normalizar até figuras radicais como Ciro Gomes. Quem é que pode levar a sério quem chama Bolsonaro de radical ao lado de Ciro? Por isso tudo e muito mais, esses pseudo-moderados da tal terceira via não tem chance em 2022. Pelo visto, até o líder do MBL, um dos ícones dessa guinada de comportamento, passando a adotar postura lamentável e oportunista, típica de um PSOL, admite a derrota. Em sua coluna de hoje, eis o que Renan Santos conclui. Esqueçam a ideia de um candidato único na terceira via. Não haverá. Os partidos de centro já acertaram com Lula seu papel eleitoral no jogo vindouro. Congestionarão o caminho do centro, permitindo ao moribundo Bolsonaro um ingresso claudicante no segundo turno. O PSD de Kassab já declarou oficialmente que terá candidato, derrotados, mas fortalecidos no parlamento, unir-se-ão a Lula no segundo turno em nome da democracia, dos cargos e dos ministérios. Será que ele está falando dele também? Bolsonaro só está moribundo em sua torcida, o que prejudica qualquer análise séria. Mas mesmo assim, Renan reconhece que a probabilidade grande é de um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. E vai ser bem curioso ver para qual lado esses pseudo-liberais que passaram a confundir Bolsonaro com o próprio vírus chinês vão pender no ano que vem. Pois eles podem espernear o quanto for, não importa. Tudo leva a crer que será uma escolha binária, sim, entre Bolsonaro e o ladrão do foro de São Paulo.